Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Saga com o Santos no Brasfoot 2020. Galera, vamos mostrar aqui a classificação do campeonato. Fluminense vai liderando com 13 pontos, Fortaleza em segundo, Flamengo em terceiro, São Paulo em quarto, com 10 pontos, estamos atualmente em sexto colocado com 8 pontos. Como vocês sabem, a gente tomou uma ducha de água fria na Libertadores, quem não viu o episódio, o vídeo vai estar em card aí em cima, vai aparecer. Estamos juntos, fomos eliminados aí, praticamente eliminados, estamos com 5 pontos, Olimpia está com 9, não tem chance de classificação. E é isso aí galera. E agora eu vou estar agradecendo aí o pessoal aí que comentou no vídeo e deixou dicas de jogadores aí mano. Telespectador online, valeu telespectador, seja bem-vindo ao canal aí mano, tamo junto irmão. Gabriel Cola, e aí Gabriel Cola, seja bem-vindo ao canal aí, tamo junto irmão. Um abraço, Gabriel Cola aí é um dos parceiros do canal aí mano. Quem puder estar passando lá no canal dele para dar uma força lá galera, tamo junto hein. É nóis. SM Manager, é nóis irmão, valeu pelas dicas aí de jogadores. Mr. Cola também galera, é o nosso parceiro do canal aí ó. Quem puder estar passando no canal do Mr. Cola aí mano, tamo junto. Vários conteúdos top aí mano, para a galera do YouTube. Tamo aí. E Zenexus BR. Valeu Zenexus pela participação, tamo junto. Agora, vamos dar uma olhada nos jogadores que eles, que eles indicaram para nós aqui. Mandou dar uma olhada no Igor Gomes do São Paulo, vamos dar uma olhada no Igor Gomes. Igor Gomes, vamos ver, Igor Gomes está com 20 anos. Está com 20 anos, ele é meia. Meio ofensivo, vale 3 milhões e 800. Passe e finalização, é um ótimo jogador. Vamos, vamos estar observando ele aí. Beleza, salvamos. Vamos observar o próximo jogador aqui. Arthur, do Red Bull Bragantino. Vamos dar uma olhada aqui no Arthur. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui no Arthur. Arthur, do Red Bull Bragantino. Arthur, aqui ó. Ele joga pela esquerda. Está com 46 de força. Vale 5 milhões e 900. Tem passe e finalização. E tem uma idade boa. Bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Mas no momento, agora a gente tem que manter aqui as fianças, né? Para a gente não ser demitido, né? Já saímos da Libertadores. Agora vamos manter. Vamos ver agora o próximo jogador que vocês indicaram. Palacios, Dubai e Leverkusen. Vamos dar uma olhada no Palacios, Dubai e Leverkusen. Vamos ver aqui. Palacios. Tem o Paulinho. O Paulinho é um ótimo jogador. Só que vale 15 milhões. Vamos dar uma olhada no Palacios, Dubai e Leverkusen. Será que ele foi vendido? Vamos dar uma olhada aqui. Não. É galera. Palacios. Vou ficar devendo para vocês, hein? Lincoln do Flamengo. Vamos dar uma olhada no Lincoln do Flamengo. Lincoln do Flamengo. Vamos estar vendo o Lincoln. Ele é atacante. 46 de força. 7 milhões. Finalização em cabeceio. Tem 19 anos. Vai evoluir bastante ele, hein? Quem sabe na próxima aquisição aí do Santos. Ah, eu saí de novo. Vamos dar uma olhada no próximo. Ramirez do Basel. Basel da Turquia. Deixa eu ver se tem campeonato turco aqui. Acho que é da Turquia, né? Basel, Basel. Agora eu não me lembro. Deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui no clube. Acho que eu não tenho. É, não tenho. Não tenho o campeonato da Suíça. Arthur Cabral. 34 de força. 3 milhões e 700. Finalização em velocidade. Foi o jogador que um dos inscritos indicou aí. Falando que estava no Bahia. Mas, na verdade, ele está no Basel, tá? Beleza. Vamos para o próximo. Guga do Atlético Mineiro. Dá uma olhada no Guga. É um bom lateral, hein? O Santos, na vida real, tentou a contratação dele. Vamos ver aqui. Guga do Atlético Mineiro. Tá com 21 anos, hein? 6 milhões. Pode ser uma aquisição boa aí. Beleza. Vamos observar direto nesses jogadores. E, galera, deixa dicas aí de jogadores. Vai... Já, já acaba o... A temporada. Quem sabe a gente não vai começar a contratar os jogadores aí, mano. Tamo junto, hein? E outra coisa importante que vocês me pediram foi para estar deixando mais realista, né? Igual aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês na maneira mais fácil. Tá aqui, ó. Time do Santos. Um dos inscritos me deram umas dicas de colocar pelo menos 5 jogadores da América do Sul. A gente tem o Soteudo e o Sanches, né? Ou seja, a gente ainda está na regra, né? A gente vai criar tipo uma regra. Isso a gente só vai poder contratar até 5 jogadores da América do Sul. Para ficar mais realista ainda, eu resolvi implementar 3 jogadores da Europa. A gente já tem o Dagba, o Tanganga e o Phil Foden. Ou seja, limites para jogadores europeus já atingimos a meta, né? Só se a gente for vender alguém, no caso, né? Vender algum dos jogadores que a gente adquiriu agora da Europa. É isso aí, galera. Essas são as regras aí que os inscritos me indicaram aí para estar fazendo. Para ficar um pouco mais realista, né? E simbora para o jogo aí. A gente tem um jogo importante aí contra o Grêmio, de Porto Alegre. Vamos lá, vamos escalar aqui o time. 4-4-2. Marinho, Eduardo Sacha, Soteudo e Carlos Sanches. Diego Pituca e Alisson na volância. Nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagba. Luan Pérez e Tanganga na zaga. E goleiro, Everson. Bora para o jogo. Vai para cima dele, Santos. Vamos sair com a vitória, hein, mano? Fora de casa, hein? Até agora 0-0. A gente tem mais posse de bola. Agora a nossa posse de bola caiu. Vai ser jogão, hein? Vai ser jogão, hein? Até agora 0-0. 0-0. Vamos, meu Santos. Vamos, meu Santos. Gol! 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 Marinho abre o placar, mas o Pepe acabou de empatar o jogo e fim de primeiro tempo, hein, galera? Que jogo é esse? Os gols saíram aí no finalzinho. Cebolinha aí, ó. Ótimo jogador do Grêmio. O Pepe também. É uma base boa aí, o Grêmio. Fora que ainda tem os jogadores do Santos, como o Vanderlei. E aí, jogadores do Santos aí, ó. O Vanderlei. Tem o... Vitor Ferraz também. Vamos aqui estar escalando... Vamos... Estar tirando o Sanches. Colocar o Phil Folden. E... Tirar o Marinho, não. Vou deixar... Vou manter o Marinho e vamos pro jogo. Até agora... Um a um. Jogo truncado. Na arena... Na arena do Grêmio. Tamo com mais posse de bola. Onze finalizações. Um a um ainda. Vamos, meu peixe. Phil Folden acabou de tomar cartão. Um a um. Marinho vira o jogo pra gente, mano. Marinho ex-Grêmio, mano. Olha a lei do ex aí acontecendo, ó. Dois gols de Marinho, mano. Nós tivemos 58% de posse de bola. 14 finalizações. 15 desarme. E 18 passos errados. Jogamos bem, galera. Jogamos bem. Phil Folden deu assistência pro gol do Marinho. Salvamos. Aí alguns jogos da Copa da Alemanha que começou. Quem quiser tá vendo aí, é só pausar o vídeo. Tamo junto. Bora avançar. Agora temos jogo contra o Red Bull Bragantino, hein. 20º colocado. Tamo perdendo... Tamo perdendo dinheiro. Finanças, né. A gente tava com 4 milhões. Caiu pra 1 milhão. Vamos dar uma olhada na classificação aqui. A gente manteve a 6ª colocação. Flamengo virou líder. Fluminense vice. São Paulo 3º colocado. Beleza. Só vamos pra cima do... Do Bragantino. Red Bull Bragantino. Vamos escalar aqui o time. No famoso 4-4-2. Marinho e Raniel no ataque. Soteu de Carlos Sanches no... No meio de campo. Diego Pituca e Alisson de volante. Nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagba. Na zaga, Luan Pérez e Tangangá. E o goleiro, Everson. Pra cima do Bragantino, hein. Vamos jogar em casa, hein. Vamos em busca dos 3 pontos. 16 mil pessoas na Vila Belmiro. Vamos lá. Até agora 0x0. Tangangá acabou de tomar cartão. Tamo com 60... 61% de posse de bola. 4 finalizações. Vamos, meu Santos. Vamos fazer um golzinho, vamos. Morata abre o placar no finalzinho. Morata abre o placar no finalzinho do jogo... Do primeiro tempo. Complicado, hein. Vou jogar o folder no lugar do Sanches. E ir pro jogo. Só vamos. A gente tem que... Tem que ganhar em casa, mano. Tamo ganhando fora e não tamo ganhando em casa. Vamos lá. 1x0, Red Bull. Raniel empata pro Santos. 1x1. Vamos virar o jogo, vamos. Vamos virar, vamos virar. 61% de posse de bola. Vamos, acerto o gol, acerto o gol. É, galera. Empatamos esse jogo contra o Red Bull. Em 1x1. Gol do Raniel e dos caras foi o Morata. Jogão, jogo equilibrado. Tivemos mais posse de bola, mas... E finalizações 18. Só que a gente não soube aproveitar, né, mano? Nossa, as chances. Bora continuar. Vamos ver como é que... Tá a tabela. Vamos ver como é que tá a tabela do... Do brasileiro. Aí, ó. São Paulo é líder. Fortaleza, segundo colocado. Flamengo em terceiro. Nós caiu pra oitavo com empate. Com o Red Bull. Ó a zona de rebaixamento aqui, ó. Ceará, Atlético Paranaense, Corinthians e Red Bull com 2 pontos. É, a briga tá boa aí, mano. O Bahia aqui, ó. Do nosso saudoso Mr. Costa. Tá em 12º com 9 pontos. E o galo do... Do Zará, que aí, ó. Rafael Zará, que aí, ó. Outro parceiro do canal. Tá em sexto, em décimo... Tá em sexto com 12 pontos. Só vamos. Vamos dar uma olhada aqui na artilharia rapidinho. Antes desse jogo da Libertadores, que não vai valer de nada mesmo. Vamos jogar ainda fora de casa. Não vamos ganhar nenhum... Nenhum dinheiro. O Gabriel Barbosa é o artilheiro. Com 6 gols, seguido de Marcos Paulo. E Luiz Fernando do Botafogo com 5 gols. O Raniel tá chegando aí, ó. Tá em quarto lugar aí, ó. Com 4 gols em 6 jogos. Só vamos, meu peixe. Bora lá. Vamos escalar esse time aí com... No 4-4-2. Vamos honrar, pelo menos, né? Esse último jogo da Libertadores aí, já que... Foi um banho de água fria aí, mano. No último episódio. Convidando o geral aí. Pra quem não viu, tá acompanhando aí o... Quarto episódio aí da... Da saga com o Santos. Jogamos pela Libertadores contra a Olimpia. E fomos prejudicados pelo juiz. Mas bora pro jogo. Águas passadas é assim mesmo. Bora pro jogo. Até agora, 0x0. Luan Pérez abre o placar pro nosso Santos. Bora. Eles tão com mais posse, hein, mano? 1x0. 2x0. Marinho. 3x0. Carlos Sanches. Aí... Por quê? Agora me explica. Vocês aí. Deixem no comentário. Por quê? Não fizeram isso. Nas duas rodadas... Nas duas rodadas do... Da Libertadores na... No... No episódio passado. Por quê, meu Santos? Por quê? Vamos escalar aí. Fio folding. Vou deixar o Marinho. Vou colocar o Jobson no lugar do... Pituca. E... Bora pro jogo. 3x0. 4x0. Marinho. Marinho faz o quarto gol no segundo tempo. Eduardo Sacha faz o quinto. 5x0 pro Santos. Salvamos. O Olympia está perdendo. 5x0. Vencemos, galera. E aí está... A sexta rodada da... Liga dos Campeões. Você está acompanhando aí, tá? O povo está acompanhando. O Liverpool... Está ganhando de 1x0. O Dortmund está ganhando de 1x0. O PSV está perdendo para a Internacional de 3x1. O Barça está... Sapecando 3x0 no Shakhtar. Fez o quarto gol agora. Meu City está ganhando do Ganks. O Paris Saint-Germain acabou de empatar com o Galatasaray. Real Madrid faz 2x0. Num time que eu nem sei falar o nome. A Lazio está ganhando de 2x1 do Sport. O Tottenham ganhando do Dinamo do Zagreb de 2x0. Acabou de fazer o terceiro. É isso aí, galera. Ganhamos de 5x0 num jogo que não... Valeu muita coisa, né? Resumindo, não valeu nada, né? Só para nós manter a terceira colocação mesmo no... Na Libertadores. Nós vamos para as oitavas. E começou a Liga Europa aí, ó. Quem quiser... Dá uma olhada nos resultados aí. Só está pausando aí. Só vamos... Vou avançar aqui. Temos jogo contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense mal das pernas aí. 18º. É... Brassfoot nunca tem jogo fácil, hein? Nunca tem jogo fácil. Vamos lá. Bora... Dá uma olhada na classificação. São Paulo é líder. Fortaleza é o... Segundo colocado. E o Flamengo é o terceiro. Nós estamos em oitavo com 12 pontos. Estamos numa zona... Até que boa no... No campeonato. Só que a gente tem que ganhar. Tem que ganhar para encostar nos líderes lá. Tá bom. Vamos... Vamos escalar aqui o time. No 4-4-2. O time vai ser Marinho e Raniel. No ataque, Soteldo e Carlos Sanches no meio. Diego Pituca e Alisson de volante. Nas laterais, Felipe, Jonathan e Dagba. E Dagba. Luan Pérez e Tanganga na zaga. E Everson no gol. Só vamos... Vou trocar aqui o uniforme. Vou colocar o preto. Bora lá, hein? Vamos, meus santos. Em casa, hein? Só a vitória interessa, hein? Soteldo, abre o placar. Faz o segundo gol também. Atlético-Paranense diminui com... Opa! Alisson faz 3x1. Tá jogando aí. 3x1 na Vila Belmiro. Santos e Atlético-Paranense. Diego Pituca faz o quarto gol. Vamos estar fazendo uma substituição aqui. Eu vou estar tirando o Marinho e colocando o Thaylson. Colocando o Phil Foden no lugar do Carlos Sanches. O Phil Foden faz o quinto gol do Santos. Pra cima do Atlético-Paranense. 53 de posse de bola é a nossa. 20 finalizações. 16 desarmes. 11 passos errados. Só vamos, hein? Vamos jogando bem até agora. 5x1. Em cima do Atlético-Paranense. Atlético-Paranense diminui, mas... Já foi tarde, já, né? Segue, galera. Ganhamos de 5x2. Jogamos bem. Estamos mostrando nossa força, hein? Aos poucos. Vamos continuar. Aí está as oitavas da Copa Libertadores. As oitavas da Champions League. Copa Libertadores aí, ó. Vou estar mostrando pra vocês. Repetindo, quem quiser ver os resultados, é só pausar o vídeo. Agora eu vou estar mostrando a Liga dos Campeões. Está aí os jogos das oitavas do primeiro jogo. Isso. Continuar. Começou a Copa Sul-Americana também. É isso. A Liga Europa, segunda rodada. E a... Copa Sul-Americana também, ó. Quem quiser estar dando uma olhada. Está aí. Vamos continuar. E clássico, hein? Clássico fora de casa contra o Corinthians. Nós tivemos... Um jogo contra o Corinthians. Tivemos um jogo contra o Corinthians pelo Paulista. Perdemos de 2x0, hein? Só vamos, hein? Já vai começar uma rivalidade aqui entre Corinthians e Santos, hein? Santos e Corinthians. Só vamos. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar um amistoso. Eu vou marcar um amistoso. Eu vou escolher um time... Um time aqui do Brasil. Do Brasil. De... Pode ser do Brasil. Do Brasil da... Da série B. Eu vou marcar um amistoso contra o Cruzeiro em casa. Deixa eu ver quantos jogos... Ó. Eu vou marcar esse jogo contra o Cruzeiro em casa. Deixem nos comentários... O... Quem vocês querem que a gente marque amistoso. Todos os times. Aí a gente tem dois... Tem quatro jogos para fazer amistosos ainda. Fora esse que eu já vou marcar. Beleza? Deixem nos comentários aí do vídeo. E tamo junto. Eu vou marcar já esse amistoso contra o Cruzeiro. Pronto. Beleza. Aí o resto aí vocês decidem os amistosos. E bora lá. Bora escalar aí o... Escalar o nosso Santos. Vamos escalar no famoso 4-4-2. Marinho e Raniel no ataque. Soteu, Ricardo Sanches. Diego, Pituca e Alisson. De volante. Nas laterais. Felipe, Jonathan e Dagba. Na zaga. Luan, Pérez e Tanganga. E Everson no gol. É isso aí. Galera. Quem não for inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E deixa aquele like para fortalecer cada vez mais aí, mano. Tamo junto, hein? Obrigadão. E bora para a partida, hein? Santos e Corinthians. Sempre um clássico. Rivalidade. Corinthians abre o placar com o Ramiro. Olímpico ainda. Meu Deus, meu Deus, Santos. Vamos. Nós estamos com mais posse. Luan, Pérez e... Calou. Acabou o primeiro tempo com o Wagner Love ser expulso. Clássico. Clássico. Cheio de rivalidade. Eu vou estar tirando o Sanches. E colocar o Phil Fodder porque o Sanches já tomou cartão. E tirar o Luan Pérez e colocar o Veríssimo. Deixa eu ver o que nós pode fazer aqui. É basicamente o time esse aí mesmo. Vamos embora para o jogo. Vamos, Santos. Eles estão com a menos, Santos. Vamos jogar. E agora 1x0 para o Corinthians. 53 postas de bola é a nossa. Estamos finalizando um pouco melhor. Mano, será que vai ser 1x0 para o Corinthians mesmo, mano? Ah, meu Santos. Vamos, meu Santos. É, galera. Perdemos o clássico para o Corinthians de 1x0. Os caras tiveram o cara expulso. Não fizeram nada no jogo todo. Só o gol. Que é o que interessa. E foi aos 19 minutos do primeiro tempo. Meu Santos não criou quase nada. 13 finalizações só. 23 desarme. 17 passos errados. Beleza, vamos lançar aqui. Segundo jogo da... Da Libertadores e da Champions aí, ó. Segundo jogo aí. Eu vou estar mostrando para vocês. Vocês dão uma olhada. Qualquer coisa, pausa o vídeo aí. E... O da Champions. A Internacional. Ele só pegou 6x1 na... No Olimpique de Marseille. O Liverpool ganhou de 4x1 do Paris. Real Madrid empatou. Isso aí. Vamos lançar aqui. Galera, esse aí foi mais um... Mais um vídeo aí, mano. Antes de acabar e de encerrar o vídeo. Vamos dar uma olhada ali no... No... Nos artilheiros. Vamos dar uma olhada aqui nos artilheiros aqui do... Do brasileiro. Gabriel com 7 gols. Pottker com 6. É o segundo colocado. Marcos Paulo em terceiro com 5. Luiz Fernando do Botafogo com 5. Everton Cebolinha do Grêmio com 5 gols também. Nós temos o Raniel com 4 gols. Nas... Entre os melhores artilheiros ali. Agora vamos dar uma olhada no... Líder em assistências. Léo Senna do Goiás com 18 assistências. Aí, ó. Fez 30 jogos já. Aí vem o... O Felipe Menezes do CRB com 18. E o Felipe Luiz do Flamengo. E nós temos um quarto colocado aqui, ó. Que é o Carlos Sanches do Santos com 13 e com 28 jogos. Vamos dar uma olhada aqui agora no... Rank de clubes. Vênus. Deixa eu ver. Isso mesmo? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É isso mesmo. Internacional. Aí tá os ranks de clubes aí, ó. Se eu quiser tá pausando pra ver. Pontos corridos. Aí, ó. Tá o rank de pontos corridos. Beleza. E é isso aí, galera. Ah, mais uma coisa que eu ia esquecendo. É... Eu quero dicas aí que vocês acham de tá investindo no estádio. Aumentando um pouco a capacidade da Vila Belmiro. Né? A gente tá com 1 milhão e 900 até agora. Mas a gente pode tá vendendo alguns jogadores. Pra tá equilibrando as dívidas e aumentando... Expandindo o estádio. Beleza? É... Muito obrigado aí pela participação de todos aí, mano. Quem não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho pra receber as notificações. E deixa aquele like monstro pra nós. E tamo junto e fui. Valeu!